Depois da completa destruição da Lava Jato O que você acha sobre Operação Lava Jato? Eu acho que tem que lavar todos os carros do Brasil Que os corruptos, os bandidos, os quadrilheiros foram soltos Em que de repente descobriram que o processo que prendeu o Lula Tava tramitando na instância errada É sempre bom lembrar Lula não foi absolvido Todo o processo, todas as provas contra ele permaneceram O que aconteceu foi que de repente o Supremo Que julgou várias vezes a legalidade e a constitucionalidade Dos processos da Lava Jato tramitando em Curitiba Justamente pela conexão entre os crimes E o primeiro crime havia sido descoberto no âmbito da jurisdição Da 13ª vara de Curitiba De repente o Supremo decidiu que tramitou na vara errada E o próprio Supremo estava errado Que já havia decidido sobre aquele caso E que deveria ter tramitado na verdade em Brasília E aí Lula, já idoso, prazo prescricional Você corta aí pela metade Os crimes que ele cometeu prescreveram Ou seja, os crimes foram cometidos As provas foram obtidas Foi feita a denúncia Mas o Estado brasileiro perdeu o direito de punir o Lula Por causa da demora na tramitação do processo E na realidade não foi uma demora na tramitação Foi anulação de todo um processo Que correu sob a supervisão do Supremo Tribunal Federal Durante todo o tempo E de repente o Supremo mudou de ideia e resolveu resetar o processo Voltar na parte inicial Mas isso vocês já sabem O que vocês não sabem é que agora eles querem anular e apagar da história o Mensalão Mensalão que foi julgado desde um primeiro momento pelo Supremo Tribunal Federal Todos os réus do Mensalão foram julgados pelo Supremo Tribunal Federal Foi a época, inclusive, que os petistas viviam atacando uma indicação dos próprios petistas Que foi o ministro Joaquim Barbosa Que presidiu vários dos julgamentos Que foi uma figura emblemática nessa época do Mensalão Foi feita toda uma operação, inclusive dentro do Supremo Tribunal Federal Para livrar Lula, o verdadeiro chefe da quadrilha O verdadeiro chefe da organização criminosa Mas no final das contas, petistas muito graúdos Foram pegos e foram presos Como é o caso de Zé Genuíno e Zé Dirceu A grande mente, o grande articulador Por trás do projeto de poder do Lula O que representou um golpe duro Nos projetos e nos planos Do próprio Zé Dirceu Mas também do Lula e do PT Mas enfim, não satisfeitos em acabarem com a Lava Jato Agora eles querem acabar com o Mensalão E com um argumento esdrúxulo ainda Dizendo que os direitos e garantias fundamentais do José Dirceu Foram violados pelo Supremo Tribunal Federal Você é palhaçada, rapaz! Mais do que isso Que foi uma desvantagem para o José Dirceu Ter sido julgado no Supremo Tribunal Federal Como se tivesse foro privilegiado Quando, na época da condenação Ele não exercia mais cargo público Ele não era mais deputado federal Nem ministro de Estado É realmente assim É um negócio assustador Aliás, eu já estou começando a ficar cansado De falar isso aqui no canal Quando eu penso que as coisas não podem piorar Elas vão lá Surge uma coisa que você nem imaginava Que era capaz de piorar Tudo sempre dá errado Por que parece que tudo sempre dá errado? Até o Mensalão Que eles não tinham basicamente Narrativa nenhuma para se defender A não ser a única repetida várias vezes De que Lula não sabia de nada Lula não tinha nada a ver com aquilo O chefe da Casa Civil sabia O líder do governo sabia O líder do partido sabia O tesoureiro do partido sabia O presidente do partido sabia Todo mundo sabia Mas o presidente da República Não sabia de nada Ele, tadinho Era o Lula, coitado Foi uma mera peça manipulada No escândalo do Mensalão Segundo a defesa dos petistas Mas eles não tinham como negar De nenhuma maneira Mesmo com toda a cara de pau Que eles têm para mentir Das formas mais escancaradas possíveis No caso do Mensalão Eles nem os petistas negavam Da existência do Mensalão E da própria validade Do julgamento do Mensalão Que foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal Eles se davam por satisfeitos De terem salvo o Lula Em toda essa operação Mas agora eles querem ir além E trouxeram a Corte Interamericana De Direitos Humanos para a história Eu vou falar sobre isso Logo depois que você se inscrever no canal Que você clicar no sininho Para receber as notificações Para você compartilhar esse vídeo Lembrar que sou pré-candidato É prefeito da cidade de São Paulo A principal batalha eleitoral Que nós vamos travar É contra o PSOL É contra o PT E por isso eu preciso do apoio de vocês Se você quiser apoiar este projeto É só você se inscrever É só você se cadastrar Aí no projeto Muda São Paulo Eu vou até o seu bairro Eu vou atuar na sua região Eu gravo os problemas Eu mostro para a população Eu exponho Eu encaminho para as autoridades Enfim, nós fazemos um trabalho completo Não só de atuação como deputado federal Com pré-candidato a prefeito Mas como cidadão Mostrando todos os problemas Da sua região Todas as angústias Que você vive todos os dias Muito bem Veja só Notícia que saiu na Folha de São Paulo Comissão Interamericana Vai apurar se José Dirceu Teve direitos violados Pelo Supremo Tribunal Federal No Mensalão Qual que é o argumento Como eu já antecipei aqui para vocês Do José Dirceu Ele questionou o fato De ter sido julgado Pela mais alta corte do país Mesmo sem ter foro privilegiado Vamos lá A decisão do Supremo De julgar o mesmo julgamento No mesmo caso No mesmo processo Quem tinha foro privilegiado Quem não tinha foro privilegiado É uma questão muito simples e óbvia É impossível separar os casos Os empresários Que não tinham foro privilegiado Estavam diretamente ligados Aos políticos Que foram privilegiados Então não havia como Separar os casos E julgar alguns Na primeira instância E outros no Supremo Tribunal Federal É o mesmo caso É o mesmo processo São os mesmos fatos São os mesmos atores São os mesmos culpados São os mesmos réus São as mesmas testemunhas São os mesmos fatos Como é que você pode julgar Em jurisdições diferentes É uma questão óbvia E pacificada pelo Supremo Há muito tempo Não se questionava Isso aí há mais de década Ó Como ter um sujeito Que cometeu o crime Com foro privilegiado Envolver um sujeito Sem foro privilegiado O julgamento vai acontecer No Supremo Tribunal Federal Vamos lembrar Na minha avaliação Inclusive já foi aprovado Pelo Senado Lá um tempão atrás Acho que duas legislaturas passadas Já O fim do foro privilegiado E até hoje O Presidente da Câmara dos Deputados Mesmo com o relatório Pronto para ser votado Em plenário Já passou todas as fases De tramitação Não pauta O fim do foro privilegiado Para a gente votar Em plenário Que eu defendo E que todos possam ser julgados Com exceção O Presidente da República Os Presidentes de Poderes Todos os outros Eu como deputado federal Outros possam ser julgados Sem foro privilegiado Como um cidadão Como outro qualquer Como ocorre Em países como os Estados Unidos O Japão E outros países Mesmo os países Que possuem foro privilegiado É para muito menos pessoas Do que acontece aqui no Brasil É realmente um caso peculiar Mas de todo modo Está pacificado De que O mesmo caso Se envolve um sujeito Com foro E um sujeito sem foro É julgado Pelo Supremo Tribunal Federal E aí ele argumentou Para além disso Que ele não teve O direito de recorrer Que os recursos Que ele apresentou Foram analisadas Pelas mesmas pessoas Que analisaram O seu processo De maneira inicial Ora, isso é óbvio Isso é evidente Existe direito Para todo cidadão comum Que é o direito Ao duplo grau De jurisdição Ou seja Se você está sendo Acusado de alguma coisa Ou se você está Processando alguém Ou se está envolvido Em qualquer disputa judicial Você tem o direito De que aquele seu caso Não só seja analisado Por um juiz De primeira instância Mas seja reanalisado Por um colegiado No segundo grau Esse direito Por razões óbvias Não existe Para quem tem Foro privilegiado Por quê? A instância máxima Do nosso país É o Supremo Tribunal Federal Se você foi julgado No Supremo Tribunal Federal Acabou o julgamento Apresentou seus recursos É o próprio Supremo Que vai analisar Porque não há Corte acima do Supremo Então não há Nenhuma outra Corte recursal Para a qual você Possa apresentar O seu recurso Então evidentemente Vão ser os mesmos juízes Da mesma Suprema Corte Que vão julgar os seus recursos Caso você seja julgado No caso que for privilegiado Mas não A Corte Interamericana De Direitos Humanos Vamos lá Ela não concedeu Ela não anulou o julgamento Não declarou que o julgamento Foi ilegal Não declarou que o julgamento Foi inconstitucional Ela apenas admitiu A análise do caso Mas só de admitir A análise do caso Com base Nesses argumentos Que como eu coloquei Para vocês aqui Com dois minutos De argumentação jurídica Você acaba com esses argumentos Que o Dirceu apresentou Para a Corte Interamericana De Direitos Humanos Só o fato Dela se dispor A analisar o caso Já para mim É um completo absurdo Um descalabro Assusta até Que nenhum ministro Da Suprema Corte Tenha se manifestado Sobre isso ainda Porque sempre que O Congresso Nacional Por exemplo A gente analisou A PEC Das decisões monocráticas Foi um escândalo Tinha ministro do Supremo Falando que era ditadura Que era golpe de Estado Agora Quando de fato Existe uma ameaça Para um julgamento Que já transitou E julgado Ou seja Que já acabou Que já morreu Que já estava pacificado Que ninguém mais questionava Aí eu não vejo Nenhum ministro do Supremo Se manifestar Aí eu não vejo Ninguém falando em golpe de Estado Eu não vejo Ninguém falando em autoritarismo Eu não vejo ninguém falando em violações As competências As prerrogativas Do Supremo Tribunal Federal Pelo contrário O que se vê É um eloquente silêncio É um silêncio Que diz muito É um silêncio Que fala muito É um silêncio Que significa muito Pois Eu queria expor E compartilhar Com vocês aí Mais esse absurdo Mais essa bizarrice Que eu vou acompanhar De perto Porque Se o PT Além de tudo Que já conseguiu hoje Ainda conseguia pagar Da história Um mensalão Isso vai ser Assim Para a estratégia De poder Delis totalitária Com uma estratégia Que lembra um pouco O estalinismo De querer apagar a história De querer manipular a história De querer revisitar a história E contar a história De acordo com A sua narrativa distorcida Com as suas mentiras Com as mentiras Que são convenientes Para o projeto de poder Do partido político Para a narrativa Do partido político Aí gente Realmente É uma situação Bastante complicada Beleza? Um abraço E até mais Pessoal É fundamental Para você Que acredita Que segue Que tem os nossos valores E princípios Do movimento Brasil Livre Que você entre no Clube MBL Não só para ter acesso A todas as vantagens Do clube Mas principalmente Para apoiar O grande projeto Que nós temos Para o nosso país E vocês sabem De que projeto Eu estou falando É só você clicar Aqui nesse link Que você vai poder ajudar O MBL E vai poder fazer parte Dessa luta E vai poder fazer parte